Ó, está chegando aqui um trike filhote, um teresina adulto e também o diabo ceratops, eles foram averiguar lá em cima, na verdade tem até um grupo de trike lá ó, estão patrulhando, porque tem alguns otarraptores aqui em volta incomodando a gente, eu estou aqui com 0712, ainda não estou adulto, sou um beautiful macho, opa, o que foi? Ih rapaz, achei que tinha alguma coisa por aqui, não me mata do coração, estão gritando aqui para o xantinho, caraca, olha o tamanho desse teresina, abduziram o xantinho, que isso? Eu olhei para o lado, olhei de volta, ele sumiu, eita, nossa, uma dádiva dos ninjas mesmo, e olha aqui o otarraptor caído, esse aqui ele tentou ficar de gracinha no meio aqui dos filhotes e acabou tomando uma na cabeça, não fui eu que eliminei, foi os trikes, eu acho, eu não vi direito na verdade, aqui tem alguns ninhos também, vou apresentar para vocês, esse aqui é um ninho de eu não sei, não sei de quem é, e esse aqui é um ninho de eu também não sei de quem é, espero que vocês... Zuei, graçadão você hein, realmente um comediante narco, estou por aqui ainda, ih rapaz, espero que eles não venham para cá, eu não sei se é um só, ou mais de um, eu sei que dois tentaram atacar a gente, aí um deles foi eliminado, mas de repente eu comecei a escutar vários gritos ali em cima, eu acho que ele está reunindo alguns outros otarraptores para a tropa dele, para a família, deixa eu subir até, vou seguir esse filhotinho detraic aqui, eu tenho que tomar água, vamos lá pequeno, Bom, e aí pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo com vocês aí? Só quero uma comidinha, vou até utilizar o meu faro para localizar, ih, daqui a pouco vai chover, eu acho, pelo que parece, ah, está feio né o tempo, Está meio feio, tá, tem comida para onde? Para cá, ih rapaz, comida está muito longe, deixa eu correr para ver, ih, comeram aqui a comida do... ih, vocês viram ali ó, otarraptores ali ó, eu falei? Pelo menos é só um, mas sei lá, vai saber, eu tenho que comer, ah, aqui tem comida, vamos descer e comer então, deixar aquele otarraptor para trás, Eu estava me alimentando aqui e escutei muito grito de Uta, sério, eu acho que deve ter uma galera ali em cima, aquele Uta deve ter conseguido localizar outros e aí acabou formando o grupinho, Porque, nossa, olha o seu, está abrindo, olha só, ae, não vai chover, eu achei que ia chover, mas não, está de boa então, vamos descer aqui tranquilamente e bora se afastar, Porque esses Utas podem acabar me vendo e querer me caçar, eu sei que possivelmente eles devem ter caçado alguma coisa ali, Porque senão eles já iam estar ao redor, tentando caçar os pequenos, tipo eu, se bem que eu estou vendo o grupo de Uta daqui ó, Não, eu achei que eles tinham caçado algo, velho, e eu ouvi grito lá em cima, nossa, então é outro grupo, Cara, que tem dois grupos de Uta aqui, essa não, vou ameaçar, vou dar ameaçadinha já para mostrar que é um par agressivo, a gente é pequeno, mas consegue peitar, Olha aí ó, vou gritar para eles, olha aí, estou se afastando, todo mundo gritando ó, isso aí, vamos afastá-los, saem daqui Uta Raptores, vamos para lá, Dá uns gritos já, pronto, botando moral neles, é isso aí ó, que sirva de exemplo aí, que a gente vai dar um ó, só aqui ó, só soquinho aqui ó, ó, só soquinho, Para ti mesmo aí que eu estou olhando, tu mesmo, é, Que viagem é essa, velho? Deixa eu me afastar e deitar aqui um pouquinho, pronto, aqui tá bom, vou ficar por aqui de olho, Ó, tá cheio de cria, ih, chegou mais pack, velho, tinha só um ali que eu vi descendo, mas agora tem mais, E os tênis também, estão aumentando a população, é impressionante, Eu não tenho certeza absoluta, mas eu acho que eu vi um rex no meio da floresta ali ó, Ih rapaz, eu estava deitadinho aqui de boa, eles estão indo atrás do Uta que está lá em cima, Só deixa eu ver se é um rex mesmo, foi por aqui ó, cadê, deixa eu ver, E eu olhando, né, em vez de fugir, Ai, caraca, eu sabia, ai, corre, 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 velho, Ó o rex ali atrás, isso aí, trai, começa a gritar, vamos gritar também, vamos ameaçar, Os trai que estão vindo, os Terezina também, não estão vindo pra cá, velho, Não estão vindo pra cá, corre, 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 não, topzão, nossa, Ah, vou desviar, corre pro lado, estão lutando ali, quebrou a perna, Nossa, está ferido, vou tentar dar uma cabeçada, Ai, eu estou com medo, isso aí, cabalha, protege a gente, Ô o rex, velho, ô o rex, ali, vou pisar nele, caraca, Ih, já era, Ih, mano, deu um salto aí, eliminaram o rex, eu só fiquei correndo pra lá e pra cá, Também, né, eu sou pequenininho, velho, o que eu vou fazer? Boa time, boa clã, vou deitar do lado aqui, todo mundo gritou, vamos gritar também, Aê, Muito bom, caraca, o rex foi completamente trucidado, Bom trabalho, Ó os paques gritando aqui, todo mundo feliz, Muito bem, pessoal, muito bem, Isso aí, Os caras batendo a cabeça na terra ali, beleza, E o outro filhotinho lá do meio do mato escondido, O diabo, muito bom, É, eu não pude fazer nada, infelizmente, Poderia até ter tentado, mas eu ia tomar uma mordida e falecer, Então era melhor ter ficado longe mesmo, foi bom, Os trikes sozinhos já deram conta, Tudo bem que quebraram a perna, a maioria aqui, Mas está tudo bem, Glória, Olha só o que apareceu aqui, ó, Tem um para ali, ó, Ih, ele está correndo pra lá, Vem pra cá, para, Aqui, está indo aonde? Olha ele ali, ó, Ué, E aí, parinha, Tranquilo? Nossa, ele veio aqui tomar água, Eu nem vi ele, eu estava de costa ali, Caraca, olha o meu tamanho comparado a ele, Hi, 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 Pequeninho, velho, Isso aí, senta do lado, Esse aqui é um Dark Parasaurus, Vou deitar do lado dele, ó, Calma, pequeno, Estou aqui, ó, Estou contigo aí, vamos fazer uma família, Olha, a gente acabou de eliminar um T-Rex, Então, você pode ver que aqui é bem protegido, né, Você pode ficar por aqui se quiser, Ou vai embora, O que você vai fazer? Quer ir embora ou ficar por aqui? Se você ficar por aqui, você vai ter muita amizade, Muita companhia, Vou utilizar o faro até, Vamos ver se a gente acha alguma coisa, Ó, eu já saio correndo lá, beleza, Isso aí, para, fica por aí, Você é agora o meu irmão adotivo, Vou te adotar aqui, Para ficar junto comigo, Fica aí tomando água, Isso aí, Você precisa crescer bastante, Eu aqui já estou 757, Ainda falta muito, Mas daqui a pouco, Ali pelo 850, A gente já pode proteger, Tipo, lutar contra um Rex, Pelo menos dar uma batida nele, Antes de falecer, Ih, o que foi, Pequeno? Ó, Saiu correndo, Está indo para onde? Ah, eu não acredito que ele decidiu ir embora, Então eu vou dar o fora daqui, Tá ligado meu irmão? Lá se vai ele, Adeus pequeno, Tudo bem, Você não queria ficar aqui comigo, Será que tem uma família de para lá? Ah, eu poderia segui-lo, Poderia né, De repente, Ou ficar aqui na minha sociedade de herbívoros, Que a sociedade de herbívoros, Ela está gigantesca, Eliminou ali até o tiranossauro Rex, E tudo mais, Ou de repente ele quer ficar sozinho também, Sei lá, Ih rapaz, agora ele foi embora, E agora não tem como seguir ele mais, Posso seguir pelas pegadas de repente, Ah, mas já sumiram, Eu sei que ele foi para lá, Mas será que eu vou? Agora já deve estar meio longe, É, eu vou deixar, Ele que decidiu ir embora mesmo, Então vamos respeitar ele, Ele nem me chamou nem nada, Simplesmente sumiu, Que ingrato, Eu adotei ele, Ele foi embora assim, Meu coração fica partido, Até o pequeninho está indo embora lá, Está todo mundo indo embora, E a nossa sociedade, Clã? E a nossa guilda? O que vai acontecer agora com ela? Que aquilo tem um, Tem um luto ali na carcaça, Ah, eles estão na carcaça do Rex, Tudo bem então, Não tem muito o que fazer, Mas eu vou ficar protegendo aqui, Vou dar um grito, Ameacei, Vamos ver se ele vai ameaçar de novo, Ó, Me ameaçou, Aqui para ti, Ó, Aqui para ti, Ó, Aí dei uns gritinhos para ele se ligar, Mostrar quem é que manda, Ó o Xantunga, Devolveram o Xantunga, Ele tinha sido abduzido, Ha, Devolveram ele, Olha lá ele, Tá vindo para cá, He, Xantunguinha, Xantunguinha, Devolveram então, Olha só, Deixa eu tomar água, Que eu estou precisando, Faz uma cota que eu não tomo água né, Que milagre né, Porque geralmente eu tomo bastante, Você sabe como é que é, Realmente, Se bem que quando a gente é pequeno, Tudo desce mais rápido né, Tem isso, Enfim, Vamos deitar aqui, Recuperar um pouco que a gente ainda falta, E aí depois, Sei lá, A gente sai ameaçando todo mundo, Atacando todo mundo, Carapazzo, Zoando, O Uta ainda está ali, Está olhando para a gente, Oh, Minha Nossa Senhora, Olha quem chegou, Um giganotossauro, Que está se alimentando ali, Da carcaça do Hex, Na verdade ele está se alimentando da grama, Mas tudo bem, E lá em cima tem um filhote de sucumimo, E tem o Uta ali também, Correndo, Vamos dar uma amizadezinha aqui para ele, Ó, Ó, Mandei amizade, Vai responder? Está ocupado comendo a grama ali, Tudo bem, Tudo bem, Vamos deixar de se alimentar, O geral está meio impaciente, Aqui com medo, Não deixa, Ih, Ele vai comer tudo, Eu acho, Olha só, Está se alimentando loucamente da carcaça, Ele estava com fome, Bem que eu vi que ele estava meio magro, Por favor, Vai embora, Vai embora, Amigão, Ó, Amizadezinha, Mais uma, Aqui ó, Me ameaçou, Eita, Caraca, Eu estava todo parceiro ali, Ele me ameaça, Que isso, Eu estava de boa ali, Mandando uma amizadezinha, Ele vai comer, Cara, Ele vai comer tudo, Comeu, Ih, Rapaz, Ih, O que a gente faz, Será que a gente vai para cima dele, Será que não, Ele está comendo, Ele está alucinado, Esse giga, Comendo tudo, Os útras saíram correndo, Ah, Não tem um ali ainda, Ah não, O útra caçou o sucumimo, Coitado do sucumimo, Ficou de bobeira ali, Não, Filhote, Isso que dá, Enfim, Agora a gente tem um pequeno problema, Que é esse giganotossauro aí, É mesmo, É, Isso aí, Vai para lá, Corre, 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 Mandou ali um, Vamos ameaçar ele, Se quiser vir aqui, Está ameaçando, Vamos ameaçar então, Todo mundo ameaçando, Vamos ameaçar, Ui, Sai correndo aqui, Ó, Vai sair, Eu acho que ele vai embora, Acho que ele vai embora, E ameaçou de volta, Ameaçou de volta, Vé, Está bolado, Mas ele está comendo a carcassinha ali, É, Deitou, Aí, Beleza, Deitou, Todo mundo está desse lado aqui, Assustado, E ele está ali na moral, Eu tenho que comer aliás, Daqui a pouco, Seis horas e meia depois, O giganotossauro, Está se alimentando ali ainda, A gente ficou aqui, Deitado um pouquinho, Eu acho que ele, Ih, Ué, Está indo aonde, Giga, Ó, Está indo para lá, Ele está indo embora, Aê, A gente conseguiu derrotá-lo, Ele foi embora, Olha só, Ih, Ó, Deu um grito, Foi embora mesmo, Tá bom, Né, Aê, E bom pessoal, É sobre isso, Então que a gente vai ficando por aqui, Espero que você tenha gostado, Se divertido, Por favor, Deixe seu like, Comentário, Se inscreve no canal, Caso ainda não for inscrito, Grande abraço para vocês, Tudo de bom, Valeu, Até mais e tchau, Fui. Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON